Olha só, sempre digo aqui pra vocês que pra você garantir a sua aprovação na prova do Detran, não basta você só estudar o conteúdo. O que eu tenho pra te dizer aqui é que você deve ver o maior número de questões possíveis pra você não ter surpresa lá na sua prova. Por isso que eu gosto de trazer aqui pra vocês questões aleatórias do Detran, questões que eu não conheço também ou nunca vi, pra responder junto com vocês e você não ser pego de surpresa na hora da sua prova. Vamos conhecer hoje 10 questões aqui junto comigo. Seja bem-vindo ao CFC Digital, sou o Rafael Almeida, vamos lá pra nossa questão de número 1. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. O que é CTB mesmo? Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A. Transitar na contramão de direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Alternativa B. Dirigir sem possuir habilitação gerando perigo ou dano. E. Dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. C. Dirigir alcoolizado e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Ou D. Dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. O que seria um crime de trânsito? Você transitar na contramão ou com a velocidade superior à máxima permitida em 50% vai ser um crime de trânsito? Você sabe que não. Ela é passível de multa e gera uma infração gravíssima. Olha agora o E. Dirigir sem possuir habilitação gerando perigo ou dano. E. E. Dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Se ali a quantidade estiver excessiva acima de 6 decigramas, sim, vai ser um crime de trânsito. Então aqui a melhor resposta é a alternativa B. Se você ficou com dificuldade nessa primeira questão, eu quero que você conheça o plano B do CFC Digital, que é meu curso completo com 25 aulas gravadas, mais 420 questões para você responder ao longo do curso, para você ter uma maior fixação do conteúdo. O link do curso eu vou deixar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Você clica lá e conhece melhor. Ah, mas ele dá certo? Eu vou te mostrar aqui se ele dá certo ou não. Vai vendo aqui o depoimento que o Jackson, que foi meu aluno aprovado, semana passada deixou aqui para mim. Eu vou deixar o primeiro áudio aqui para vocês ouvirem, depois já coloco o segundo aqui um trecho, tá? Que ele deixou um áudio grandão aqui que a gente conversava bastante. Bom dia, Rafaão. Tudo bom? Aqui é o Jackson Rafael dos Passos, sou de Joinville, Santa Catarina. Só para avisar para ti, eu passei na prova lá, tá? Para conseguir dedicação, a tua força aí, as tuas aulas aí, só tem que agradecer mesmo. Beleza, Rafa? Obrigadão aí. Vou falar bem real para ti. Tu é um cara dedicador, um pai de família que você falou para mim. Quando a gente é pai de família, a gente sabe, né? Que a gente faz aquilo que a gente gosta. Viu, Rafa? Eu não tenho muito tempo para falar agora, mas eu vou falar rapidinho contigo aqui. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz de coração, entendeu? Faz de coração para ajudar o próximo. Ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Mas eu só tenho a agradecer, cara. Tu explica certinho, tu dá aula certinho, tu explica, tu fez o slide ali, os desenhos, daí o cara vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e... E deu certo, deu certo, deu certo mesmo. E eu só venho te agradecer. Porque como eu falei para ti, em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a você. Uma pessoa que eu nunca vou esquecer, hein? Diz que eu nem te conheço pessoalmente. E eu vou falar uma coisa para ti, eu não acreditava no teu trabalho, porque a gente não sabe, né, cara, a internet hoje em dia. Só que eu estou sendo sincero, né, Rafa? Só que agora eu já sei quem de cá. Eu sei quem de cá, porque vem certinho, passa as aulas certinho, explica. É só chamar no WhatsApp que tu já responde, eu sei que tu está na correria, mas só tenho a agradecer, tá, Rafa? Bom, está aí, você viu aí o áudio do Jackson, um grande abraço aí para o pessoal de Santa Catarina, Joinville, aquele forte abraço. Jackson, eu te falei nos áudios, parabéns, sem o seu esforço não teria essa recompensa, passou dessa parte e se você quiser fazer igual o Jackson, eu tenho certeza que vai dar certo. Diferencial, você vai ter um suporte via WhatsApp direto comigo, você vai tirar dúvida direto comigo. Como você ouviu, a gente não acredita mais em tanta coisa que tem na internet, mas eu vou ser bem sincero, eu preparei o curso para você de uma forma que você entenda o que você vai responder na sua prova. Então, aqui não tem caô, aqui não tem mentira, pode comprar o curso aí, pode sentir confiança, que eu vou estar junto com você, correndo do seu lado, beleza? Então, clica no link aí e bora para a próxima questão. Questão de número 2. A imobilização de um veículo numa via para a operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como? O que é CTB? Por que eu pergunto toda hora o que é CTB? Porque existe uma simples questão que pergunta, o que significa a sigla CTB? Aí o aluno esquece o que é Código de Trânsito Brasileiro e eles colocam a alternativa na maldade lá, Conselho de Trânsito Brasileiro. Aí o aluno fala, acho que é essa, e responde. Por isso que eu toda hora repito o que é CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Carga e descarga de mercadoria. O que você considera? Alternativa A, parada. B, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. C, estacionamento. Ou D, infração em qualquer hipótese. Responde aí nos comentários, eu quero saber se você está pronto para a sua prova do DETRAN. Se você respondeu, alternativa C, estacionamento, eu vou te explicar o porquê. O que é caracterizado parada, meu caro aluno? Vamos lá. Parada é considerado embarque e desembarque de passageiros e esse é o tempo necessário. Desembarcou o passageiro, meteu marcha, parada. Embarcou o passageiro, meteu marcha, e isso é considerado parada. Passou desse tempo de embarque e desembarque, o que é considerado? Estacionamento. Ah, mas é uma carga e descarga rapidinha. Não existe isso. Carga e descarga não é rápido. Então, você vai atrapalhar o trânsito. Então, é caracterizado o estacionamento. Alternativa C e vamos para a questão de número 3. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, uma já emendou na outra. Olha que maravilha. A, podem sair por qualquer um dos lados. B, devem sair sempre pelo lado esquerdo. C, devem sair sempre pelo lado da calçada. Ou D, devem usar a porta mais próxima do seu assento. Então, você já sabe que os passageiros de um banco de trás, ele deve descer do veículo por que lado? Fica óbvio que é pelo lado da calçada. Muito bem. Então, você que senta no banco de trás, evita descer pelo lado da rua, porque muita gente abre a porta sem ver o que está vindo. Às vezes, você abre a porta ali e vem um caminhão, vem um motociclista, vai causar um acidente de trânsito. Fora o prejuízo da porta. Fora se não acontecer de pegar ali o passageiro ali junto com a porta, né? Então, aqui a melhor resposta fica a alternativa C. Então, eu já falei que emendou uma na outra, por quê? Para embarque e desembarque de passageiros, é considerado uma parada e o passageiro sempre deve descer pelo lado da calçada. Deixa um likezinho maroto aí para o Rafa. E bora para a questão de número 4. Analise as afirmativas abaixo. É afirmativa, hein? 1. O veículo de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. 2. A legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis dos veículos durante o dia, nas rodovias. E 3. A ultrapassagem em pontes e vias de pista única com duplo sentido de circulação é permitida. É correto em que se afirma, hein? Vamos lá. Os veículos de maior porte, ele deve respeitar os menores. Isso de fato. Então, isso é uma afirmativa correta. A legislação de trânsito recomenda o uso da luz baixa do farol mesmo durante o dia nas rodovias. Isso é uma informação correta. Olha agora 3. A ultrapassagem em pontes em vias de pista única com duplo sentido de circulação é permitida. Não é permitida de acordo com o artigo 32. Exceto se tiver uma sinalização permitindo. Como aqui não diz o exceto se tiver uma sinalização, isso está errado. Então, a melhor resposta aqui fica a alternativa 1 e 2. Vamos procurar? A é correto em que se afirma em alternativa A, 2 apenas, B, 1, 2 e 3, C, 1 e 2 apenas, ou D, 1 apenas. A melhor resposta aqui fica a alternativa C. E vamos para a questão de número 5. Com o passar dos anos, dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para a sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é o que está querendo dizer esse enunciado? Com o passar dos anos, você desenvolve certos automatismos. O que é automatismos? São modos automáticos de dirigir. Quando você... Parece impossível, tá? Mas não é. Presta atenção. O que eu vou falar? No começo, você vai pensar em todos os atos que você vai fazer para dirigir. Como assim? Eu vou pensar em todos os atos. Você vai pensar da seguinte forma. Tem que pisar na embreagem, colocar a primeira, soltar a embreagem devagarzinho, acelerar o carro, ligar a seta, virar o volante, olhar no espelho retrovisor. Você pensa em todos esses atos. Depois que passa o tempo, você não pensa mais nisso que eu falei, tudo isso que eu falei para você. Não é difícil, tá, gente? Calma que na repetição você aprende. Então, com o passar do tempo, você vai entrar no carro, o carro vai fazer parte do seu corpo, o seu carro vai começar a andar, você nem percebeu que você fez isso. Que você engatou a primeira, soltou a embreagem, olhou no retrovisor, que você já estava de cinto, já estava andando com o carro, já ligou o farol. Então, você vai criando esse certo automatismo. Por isso, você deve ficar atento. Isso é favorável ou desfavorável para o trânsito, você ter certos automatismos? Eu já te digo aqui que é desfavorável. E por quê? Porque às vezes você entra com a cabeça tão cheia no carro e você faz esses atos automáticos que você não acaba percebendo nem qual o caminho que você fez. Então, desta forma, você tem que aumentar a sua atenção no trânsito. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. B, favorável, pois o motorista passa a dedicar mais tempo a outros elementos que estão à sua frente. C, desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas as quais poderão incorrer em acidentes. E D, favorável, pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. Vamos eliminar duas aqui. As favoráveis aqui, já dá para você eliminar. A C e a B. Agora eu quero que você responda entre a A e a C qual que é a melhor resposta. Deixa aí nos comentários para eu saber. Se você respondeu aqui a C, desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer acidentes. Essa é a resposta correta e os fatos que você tem ali de automatismo ali pode acontecer ainda de ocorrer um incidente ou um acidente de trânsito. E vamos para a próxima questão. E vamos lá para a questão de número 6. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. Sua função é... Não é difícil, hein? Vamos lá. Alternativa A. Transformar a energia mecânica em energia elétrica. B. Gerar a energia elétrica. C. Regular a energia elétrica. O. D. Armazenar e fornecer corrente elétrica. Eu sei que muitos dos meus alunos veem questão de mecânica e entram em pânico. Mas não é difícil. Basta você estudar o conteúdo. Por isso que eu falo que a repetição é a melhor coisa para você ir fazer sua prova do DETRAN. Transformar a energia mecânica em energia elétrica. Quem que faz isso? Alternador. Ele transforma a energia mecânica do motor em energia elétrica e recarrega quem? A bateria. Além de gerar a energia também para o seu veículo. Gerar somente energia elétrica é o que a bateria faz? Não. Regular a energia elétrica? Não. Olha a D agora. Além de armazenar para você dar uma próxima partida no seu carro, vai fornecer corrente elétrica. Aí você vai falar que tipo? Desliga a chave de um carro e tira ela. Quais os equipamentos você consegue ligar ali? Você consegue ligar uma lanterna, você consegue ligar um rádio, você consegue ligar uma luz interna além do pisca-alerta. Então ela também fornece corrente elétrica ali para o seu carro. Além de armazenar, ela vai fornecer corrente. Então aqui é a alternativa D e vamos para a questão de número 7. O condutor deve manter constantemente a tensão na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor é alternativa A, ouvir música suave em volume moderado, B, fazer uma refeição leve antes de dirigir, C, conversar no celular no modo de viva voz, ou D, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Eu já vi muito aluno respondendo a alternativa D. porque acredita que é muito normal conversar no celular no modo de viva voz. Saiba que você falar ao telefone celular, independente se é dispositivo Bluetooth do carro ou não, e o agente fiscalizador observar isso, ou parar e ver você falando ao telefone celular, mesmo que no modo viva voz, vai ser uma infração média de acordo com o artigo 252. Então aqui é a melhor resposta da alternativa C. E vamos para a questão de número 8. Em um acidente de trânsito, ocasionado pela colisão de dois carros, há quatro vítimas presas nas ferragens inconscientes. Neste caso, deve-se. Alternativa A. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos dos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. B. Pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar, e em seguida o local. Não pode mexer na vítima, tá? Evacuar e sair. C. Tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente socorro médico. D. Retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las para o pronto-socorro. Imagina, você sabe que não pode mexer na vítima de acidente de trânsito, pois pode agravar a situação dela. Então, a melhor resposta aqui, sinalizar o local e por que desligar o motor do veículo acidentado? Porque você corta a energia elétrica da bateria, que pode causar um princípio de incêndio e chamar o corpo de bombeiros. Qual que é o número do corpo de bombeiros? 1, 9, 3. Muito bem. E vamos para a questão de número 9 do dia. A atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é alternativa A. ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. B. Não reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se de um cruzamento. Ou C. Mudar de pista sem avisar, parar em fila dupla sempre que puder. Nossa senhora, o detrampé é pesado. Ou D. Quando muito calor os motoristas usarem o capacete no braço. Olha aí, o capacete não é proteger o braço, não é a cabeça. Então, Duzo já deu para eliminar aqui. Caramba, essa daqui eu nunca tinha visto não. A atitude que você deve incorporar no seu modo de dirigir é Poxa, gente, isso daqui muita gente faz, tá? Coloca o capacete no braço, para em fila dupla, que mais que faz? Muda de pista sem ligar a seta, sem avisar, não reduzir a velocidade. Essa daqui ficou bem simples e óbvia, né? Ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe passar. Isso é incorporar o modo correto de dirigir, tá? Isso é uma boa atitude. Então, alternativa A, questão de número 10, a última do dia. quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve, alternativa A, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante, B, reduzir bastante a velocidade e manter a distância do veículo adiante, C, acelerar o veículo e manter a distância do veículo adiante, ou D, manter a velocidade e diminuir a distância do veículo adiante. Vamos lá. O que você deve fazer nessa situação? Se você, vamos começar da D aqui para eliminar, manter a velocidade e diminuir a distância, o que quer dizer diminuir a distância? Aumentar, diminuir. Então, já dá para excluir essa, né? A D aqui já deu para excluir. Vamos lá na C, acelerar o veículo e manter a distância. Não, também. A B, reduzir bastante a velocidade e manter a distância do veículo adiante. Pode ser, vamos ver a A, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante. Quando o seu veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve. Gente, não é manter a velocidade, você deve facilitar essa ultrapassagem. Aqui fala reduzir bastante, não vai pensar que é para você reduzir para tocar o pé no freio. Não, tira o pé do acelerador, vamos supor que você está 80. O que seria reduzir bastante? De 80, você passa para 60. Você facilita a ultrapassagem, acaba, você protege sua vida e a do próximo que está fazendo a ultrapassagem. Então, aqui a melhor alternativa é a B. Espero que você tenha gostado desse simulado. Se você tiver prestes a fazer sua prova do Detran, não esquece, pede sabedoria para Deus que eu sei que vai dar certo. Volta aqui no canal, deixa lá nos comentários. Rafão foi aprovado com tantas questões, bora motivar outras pessoas que estão sentindo dificuldade para passar nessa prova. Fala de qual estado que você é, a pessoa lê seu comentário e fala, meu, se essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Então, vamos ajudar eu aqui a motivar outras pessoas a conseguir a tua tão sonhada aprovação e passar aí por essa fase da vida e pegar logo a CNH. Vai lá, faz sua prova com calma, vai pensando em esmagar, vai pensando em gabaritar essa prova. Não pensa em acertar o mínimo não, tá? E volta aqui depois para me contar. Te desejo uma boa prova porque você já sabe, né? Sorte é para quem não estuda. Grande abraço do Rafão, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.